Orações para dormir melhor, dia 337. Uma oração sobre arrependimento, quando preciso mudar meu comportamento. Deus amado, lembro-me de ver altidor e cartazes com a palavra arrependa-se e pensar que a mensagem era estranha, sem nada a ver com os tempos modernos. Mas aqui estou eu, precisando fazer exatamente isso. Tenho pecado, Senhor, e preciso parar. Preciso de perdão. Preciso do Senhor. Sei que um dos significados originais da palavra arrependimento é virar-se e seguir na direção oposta. E isso significa interromper o movimento que me afasta do Senhor. Significa rejeitar o curso de ação atual e fazer um giro de 180 graus. Jesus pregou, arrependam-se e creiam. Negativo e positivo, afastem-se do pecado e voltem-se para Deus. Então, agora, eu rejeito o modo pecaminoso de vida e confio unicamente no Senhor. Eu creio, Senhor, mas por favor, fortaleça a minha crença, fortaleça a minha fé. Eu me afasto do Senhor e não vivo do jeito certo, porque tenho uma natureza pecaminosa e sou tentado por todos os lados. Mas o Senhor me renovou quando confiei em Cristo como meu Salvador. E agora, com o poder do seu Espírito, posso tomar decisões e fazer escolhas que glorifiquem Deus. Dê-me força! Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 Deus abençoe, tenha uma boa noite.